Quem comprar aqui de São Paulo é sem day delivery, então se o cara foi na academia, curtiu a nossa roupa, ele mesmo dia chega na casa dele, não precisa levar sacola, esquecer sacola dentro do táxi. Tô vestindo algo que existe em mim, todo ser humano tem o beast mode dentro dele, né? É o nosso instinto animal que faz a gente mover, vai além das forças humanas, seja qual for. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que toda terça-feira às 17h45 estamos aqui no YouTube. E também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não tá inscrito no nosso canal, se inscreve aí agora, já deixa o teu like nesse vídeo. Se você não gostar do podcast, depois você volta aí e tira o teu like, você vai ver que não cai o dedo, tá? Curte aí, se inscreve no canal e faça os seus comentários aqui embaixo do podcast, embaixo desse vídeo. Deixa aí o teu comentário, o que você achou, quem você gostaria que a gente trouxesse aqui no podcast. Faz os seus comentários aí que a nossa equipe aqui vai ter o maior prazer em te responder. Lembrando que o podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Embaixo desse vídeo, como aqui no QR Code que tem na tela, você tem acesso a uma página da V4 Company, onde você deve clicar agora e cadastrar a tua empresa. Cadastrando a tua empresa, você vai receber o contato de um especialista da V4 Company, que vai fazer um raio-x do teu negócio, um raio-x digital, para entender como está o teu negócio e quais as possibilidades e alavancas de crescimento do teu negócio. Se você não está disposto a fazer isso pelo teu negócio agora, pelo menos coloca o teu joelho no chão e reza, porque se o teu concorrente fizer, amigo, você está perdido. Se é que ele já não fez. Então, abre o olho, clica aí na página da V4 e preenche o teu cadastro agora, que você vai ter uma assessoria 100% gratuita, que vai fazer um raio-x do teu negócio. E nós vamos ter um papo bem interessante com esses dois caras que vieram de Minas para cá, exclusivamente aqui para fazer um podcast conosco. Então, eu já quero agradecer de antemão a presença de vocês dois aqui. Obrigado por sair de Minas, de BH para cá, para a gente gravar um podcast. É um grande prazer recebê-los aqui. E a gente vai entender um pouquinho da jornada desses dois empreendedores aqui. Sem pote de ouro no final do arco-íris. Vamos falar de empreendedorismo de fato como é. Então, vamos começar com o Samuel. Samuel, se apresenta aí para a nossa audiência. Quem é o Samuel? O que o Samuel faz? Então, é um prazer, meu querido. Meu nome é Samuel. Tenho 34 anos. Comecei a empreender, eu tinha 22 anos, apanhei muito. Se eu pudesse escolher, eu teria feito um passo diferente, ter tido experiência de ter feito uma carreira em alguma empresa, para você poder adquirir algumas maldades, né? Maldades? Boa. E hoje eu atuo na Beast Mode, né? Meu sócio Matheus, né? Eu sou CEO e ele toca o marketing, nosso CMO. Então, é um grande prazer. Estamos aí para poder contar um pouquinho da nossa história, do nosso sofrimento, o que a gente teve de caminhos, né? No percorrer da vida. Estou muito alegre com o que a gente está vivendo hoje, né? E vamos trocar, né, Matheus? Um pouquinho da Beast, um pouquinho da nossa carreira. Isso. Matheus, foi você que trouxe maldade para a empresa ou não? Me conta aí. Eu acho que eu também demorei a conhecer a maldade do mercado. Tem muita gente bem complicada, né? Que faz a gente levar vários tombos aí, mas a gente vai aprendendo. Então, meu nome é Matheus, tenho 35 anos. Empreendo também desde novo. Aos 21, eu tive dois restaurantes japoneses em Belo Horizonte. Chamava Rokon. Hoje é uma rede a nível Brasil. Até parabéns aí para o atual dono, né? Eu acabei vendendo com problema com sócios, etc. Depois eu tive um call center que eu cheguei a ter 3.500 funcionários, onde eu era diretor de sócio e diretor de recursos humanos e diretor financeiro. Que também foi vendida, né? Então, eu sempre tive esse negócio de fazer exit e por talvez não me sentir muito feliz na forma como era gerida a empresa e como eu tinha outros sócios. Às vezes, meu voto era vencido. Fiz uma venda boa, mas fiquei sabendo que eles fizeram uma venda melhor agora para um grupo colombiano. Tudo no seu tempo, Matheus. Sem problema. E aí, entrei num ramo de apostas não esportivas, onde a gente chegou a ter 15 mil pontos de venda em Brasília. E também vendi essa empresa. E tinha um ano que eu estava parado. Assim, estava com o dinheiro das vendas, né? Organizando minha vida. Eu noivei, vou casar agora. E aí apareceu o Samuel com o planejamento. Ele também tinha passado pelo mesmo processo, né? Você vendeu a empresa dele e fez o exit da empresa dele lá que faturava 150 milhões de anos. E minha empresa também tinha um faturamento bom. Então, eu fiz um exit bom. E quando o Samuel me trouxe o planejamento, cara, eu falei, que isso, aqui é nível price. E eu sempre fui do off, né? Do offline. E foi quando eu conheci o digital. E aí fui, eu não sabia o que era ROAS, o que era ROAS. E aí fui procurar saber o que era ROAS com alguns amigos que já são do online há bastante tempo. Que ano isso, Matheus? Que ano? Em novembro agora de... Novembro agora de 22. Cinco meses. E, cara, quando eu conheci e fui me aprofundando, estudando, me dedicando a entender o que era a internet, eu falei, Samuca, estou dentro do projeto. E a gente começou a trabalhar muito para trazer a Beast Mode, fazer o lançamento dela, que ocorreu anteontem na feira do Arnold Schwarzenegger, que ocorre todo ano. Foi um sucesso. E é isso, vamos conversar mais um pouco sobre isso. Cara, eu vou contar um pouquinho de minha história também. Qual é a concepção da empresa em si, Samuel? Vou contar um pouquinho de minha história também, já aproveitar que o Matheus falou, né? E depois eu entro um pouquinho para a Beast, porque eu vou falar um pouco, né? Então eu comecei a empreender, cara. Eu tinha 22 anos, né? Eu entrei para uma distribuidora de cosméticos, novo. Tive um sócio, né? E a ideia era montar uma importadora. Nós ficamos um ano tentando passar as documentações na Anvisa. Cara, foi muita luta. Era um sócio um pouco mais velho. Então, assim, teve uns problemas de ciúme, as dificuldades de sociedade, né? E é um mercado desafiador também. Quando você mexe com validação, principalmente dependendo de órgão público, o desafio é maior. Foi bem moroso, cara. Um ano tentando e não saiu a documentação. E nesse meio tempo a sociedade não deu muito certo. Acabei saindo, fiz meu exit. Tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, a gente começar a empreender com real estate lá. Eu achei legal a oportunidade, eu queria ter uma experiência fora. Fui para lá, morei três anos trabalhando com real estate. Então a gente comprava um prédio, reformava e alugava. Então, assim, foi uma experiência legal, viveu uma cultura diferente. Eu fui sozinho, cara. Então, primeira vez morando fora de casa, né? Estão sozinho num país que você não fala de uma cultura completamente diferente. Então foi uma experiência muito legal, mas nesse meio tempo... Tive lá algumas experiências. Eu fui missionário, cara. Fui para a África, fui para o... Morei na América Central. Estava disposto a aprender mesmo. Exatamente, foi bem legal. Voltei para o Brasil e fundei a... Eu havia fundado com meu irmão uma empresa chamada Ávila, que ela trabalha com reciclagem de metálicos. Então, entrei... Assim, um mercado muito verde, né? Sabe? É um mercado difícil de trabalhar, muito pequeno, grandes players, né? Você tem de um lado uma montadora e de outro lado uma siderúrgica, né? Montadoras te fornecendo e siderúrgica... É, Gerdau e quem que é o seu... A Gerdau, a CelorMittal, né? A CelorMittal, inclusive, que... Tanto a Gerdau quanto a CelorMittal, o cliente nosso. É. Então, foi assim, foi uma experiência muito legal. De aprendizado foi muito difícil, né? Eu entrei, encontrei muito... Trouxe mão de obra, né? Na época, por não conhecer o mercado. Busquei bons gerentes, etc. Só que a cultura do mercado, cara... É um mercado que vem de pegar lixo, né? E refazer, transformar em matéria-prima. E é uma cultura, cara, que tem muita corrupção, entendeu? Tem muito extravio. E essa não é minha índole de trabalho, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade... Mercado meio cinza, meio louro. Exatamente, exatamente. Encontrei várias vezes, né? Refiz a equipe duas vezes de encontrar a máfia lá dentro, entendeu? Sendo roubado. Foi muito roubado lá, cara. Mas, nesses oito anos, né? Onde eu trabalhei lá, né? Fui CEO lá e foi uma dificuldade. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Superar, formar uma equipe. E agora, em 2021, eu fiz o exit do negócio, né? Eu tive um burnout bravíssimo, né? Parei, foi... Mais ou menos, em dezembro de 2021. Parei, tive esse burnout e fui... Dar uma descansada na cabeça, né? E planejei meu exit. A gente realizou a venda tem uns oito meses, né? Então, eu coloquei uma pessoa no meu lugar, pra poder ser CEO, né? Que era um gerente, que era o mais experiente. Fiz esse exit. E, nesse meio tempo, cara, eu fiquei procurando algo pra poder me encontrar. E um amigo meu, ele tinha comprado uma marca, que é a Beast Mode. E eu encontrei lá, é... Uma realização, porque era um mercado que eu gostava. Tive uma oportunidade que era digital. Entrei na sociedade com ele e... Ao ver o negócio, como tinha sido formulado, como o antigo dono tinha trabalhado no modelo do negócio... Na concepção do negócio. Eu vi que ele fez uma grande marca, mas... Muitas falhas em gestão, muitas falhas em organização, sabe? Em planejamento do negócio mesmo. Então, cara, entrei em abril, mais ou menos, do ano passado, e, cara, vamos me derrubar, né? Erros que muitos sonhadores cometem, né? Exatamente, exatamente. Derrubei tudo, cara. Fiquei só com a marca, né? Encontramos que tinha feito uma transação, então tivemos alguns problemas com o antigo proprietário. Ele falou, o meu sócio comprou, ele não teve, né? Talvez a maldade de fazer a verificação. Então, tive... Cuidado de analisar tudo, né? Ele fez a... Ele não verificou o CNPJ e tinha algumas dívidas que ele não tinha declarado, o antigo proprietário. Montei outro CNPJ e comecei a montar o negócio, né, cara? Então, assim, bicho, foi estudo de... Sem brincadeira, 12, 14 horas trabalhando num planejamento. Desde entender de confecção, entender de digital, porque como o Matheus eu não era do online, né? Eu trabalhava no offline. Então, estudando, né? Confecção, estudando, né? Tecidos textos. Tentar entender o produto. Tentar entender bem o meu cliente. A base do ICB aí desse negócio, né? Exatamente. E, cara, foi muito tempo de construção. Montamos um ecossistema bem legal, sabe? Eu gosto muito de finanças. Eu adquiri esse gosto. Então, cara, trabalhar muito em modelagem financeira, né? Simular. Então, eu comecei a montar um modelo desde a base para poder, cara, fazendo isso, quais vão ser os reflexos, né? Em caixa, né? Reflexos econômicos. E trazendo também ferramentas que foram as melhores dispostas no mercado que eu encontrei. Fiz uma pesquisa. Eu sou meio chato, sabe? Então, eu gosto de estudar. Eu tenho um perfil mais analítico. Então, sempre fazendo comparativo dos pós e contas de cada plataforma. Entendendo como que cada plataforma ia me dar de ferramentas para poder estar performando, né? No digital. Me dar estrutura para poder escalar o negócio, né? O mercado, o modelo de negócio digital, né? Trabalhando com o físico. Eu precisava de algo que me desse capacidade logística, né? Para poder estar cobrindo o Brasil, né? Estar entregando com velocidade, com rápido, com custo-benefício bom. Então, encontramos certos parceiros para montar isso. E, naquele meio tempo, cara, eu tinha acabado de fazer o exit, né? Eu tinha tempos a receber, né? Mas, assim, cara, o meu dinheiro estava baixo. E fui que vendi meu carro, vendi moto que eu tinha, entendeu? As dificuldades e fui colocando o negócio, colocando o negócio. Eu tinha um sócio que tinha entrado junto com o meu sócio Cris. Que era, não vou falar o nome, mas o outro sócio. Que, cara, ele comprometeu a colocar um recurso e não colocou, entendeu? Nesse meio tempo... Compromete o negócio. É, tomei uma... Tomei, conversei com ele, pedi para ele sair, né? Porque ele não vinha trabalhando, era um investidor que não colocou dinheiro. Coloquei todo o recurso e falei, cara, está na hora de trazer alguém, né? Porque eu estou vendo que o recurso... Eu contava com esse recurso que ia entrar e não veio. E falei, cara, tem o Matheus, é um cara que eu acredito. É um cara que a gente tem uma cultura muito parecida. Eu bato muito nisso, porque os meus antigos negócios já sofri muito com cultura. Então, eu acredito muito na sociedade por... Por amizade, a sociedade por cultura e não por necessidade, né? Crenças, valores e cultura, cara, são fundamentais para qualquer negócio. Inegociáveis, inegociáveis, inegociáveis. Exatamente. Então, eu vi ele, ele sabia que ele estava capitalizado. Falei, Matheus, estou com esse projeto aqui e apresentei para ele. Aí o Matheus veio, abraçou a ideia. O Matheus, ele tem uma visão e ele me agrega muito, porque eu sou um cara mais analítico, um cara mais gestão. Ele é um cara de criação, ele é um cara de branding. É um cara mais relacionado. É, entendeu? Percebe-se. É, sim. Aí eu trouxe ele e foi, graças a Deus, uma junção muito boa, sabe? É, enquanto eu aplico e tento tratar tudo que é dentro da empresa, né? E relacionamentos e formação de equipe, ele está formatando, né? Nossa marca, formatando as nossas criações, planejando como a gente vai comunicar com o mercado. Então, assim, foi uma junção muito boa, graças a Deus. É, a gente, de fato, se completa, assim. Acho que o encontro de sócios é raro, é igual um casamento, né? Um bom encontro, é raro de acontecer. E, assim, pra mim, eu já tinha... Eu estava lá no meu ano sabático lá, sei lá, e eu tinha meio que existido. Pra mim, ia ser só investimento, tinha perdido o meu... Desculpa o palavreado, mas o meu tesão pelo trabalho. E quando eu conheci esse projeto e abracei e vi o tamanho da escalabilidade que uma DNVB... A gente pode entrar nesse termo, se você quiser, pra gente comentar. Proporciona ser formado e focado em branding, né? Entregando e dando a experiência pro consumidor da forma como você se propõe a posicionar a sua marca. É um valor intangível, assim, do que a gente pode atingir, sabe? É, eu acho interessante vocês falarem dessa sociedade, porque eu vejo muita gente falar que sociedade não dá certo. Eu discordo, eu discordo. Eu discordo, eu discordo. Cara, hoje eu discordo. Se a gente... É até uma coisa esquisita a gente comentar que sociedade não funciona. Porque se a gente fala, muitas vezes, que sociedade é igual casamento, é a mesma coisa que dizer que casamento não funciona. Claro que funciona. Depende de quem você escolhe, né? Exatamente. Escolher o mal, não vai funcionar mesmo. Eu acho que tem um conjunto de coisas aí, entre o que o cara acredita, o que valoriza, né? Isso, por si só, já vai determinar a cultura. E tem um ponto muito importante que eu vejo, que eu observo que tem isso entre vocês, que é o respeito de um pela percepção e atuação do outro. Exatamente. Então, assim, pô, eu sou um cara mais analítico. Matheus tem clareza que você é analítico, respeita esse teu espaço. Você tem clareza que ele é um cara relacional e respeita o espaço dele, por que essa sociedade não daria certo? Exatamente. Tem tudo para dar certo, desde que exista esse respeito no espaço. Agora, vocês falaram do negócio, mas até para explicar para quem está nos ouvindo aqui ou nos assistindo, para a nossa audiência, qual é esse negócio? O que esse negócio faz? Qual é o core desse negócio? Como é que você deixa esse negócio o mais claro possível? Tanto para mim, quanto para quem está nos ouvindo aqui. Perfeito. Cara, o que é esse negócio? Esse negócio é uma DNVB, um termo nascido lá nos Estados Unidos, que é uma Digital Native Vertical Brand, que um resumo conceitual, assim, é uma marca que tem a capacidade de ser escalável a curto prazo, né? Ou seja, na nossa primeira produção do lançamento agora desse mês, a gente mandou fabricar 10 mil peças. Se no mês que vem a gente entender que a gente tem que ir para 30 ou 50, com uma ligação com a nossa rede de fornecedores, ela está pronta para isso. Mesma coisa com o nosso processo logístico. O nosso parceiro hoje é a InfraCommerce, que atende Nike, que atende Under Armour, que atende Cartier, entre as maiores marcas do mercado. Apesar de ser mais cara, cara, como a gente quer entregar a melhor experiência para o cliente, a gente buscou a InfraCommerce como parceiro. Então, a gente tem esse custo inicial um pouco mais alto. Que está dentro do teto, né? Que está dentro do nosso planejamento. O que está dentro de logístico. E que a gente consegue distribuir para o Brasil inteiro. E o que é o nosso produto respondendo? Nós somos uma marca esportiva que hoje está nichada no público masculino. E vestuário, né? E vestuário masculino, sim. Então, a gente fabrica peças de roupa para alta performance. E o nosso nome Beast Mode vem da expressão Beast Mode On, que é muito usada nos Estados Unidos, principalmente. Que representa aquele estado que todos temos. De quando queremos realizar alguma tarefa. Então, é muito comumente usado nas academias, nos posts de Instagram na academia. Beast Mode On. Acordei cedo hoje, Beast Mode On. Mas o que a gente trouxe para a marca foi justamente a base dessa expressão. Que é, cara, entregar para o nosso cliente, não só o nosso B, que é lindão, está aqui. Mas a emoção mesmo de se vestir. E de você alcançar o seu objetivo, seja ele qual for. Hoje a gente está nichado no público do Bodybuilding e Luta. São os nossos primeiros esportes de tração. Justamente para ganhar essa tração financeira inicial. Mas a gente quer abraçar todos os esportes. Porque todos os esportes, cara, tem o seu nível de dificuldade. E eu, seis meses... Eu estou falando aqui do nicho do Bodybuilding. Eu, seis meses atrás, eu tinha preconceito com essa turma. Esses bombadão, enfim, não conhecia. Quem é essa galera, né? Quem é essa galera. E aí eu fui conhecendo aos poucos. E esse final de semana, para mim, foi marcante. Marcante, assim, uma experiência. Você conheceu um cara que, cara, treinou dez anos, fez dieta todos os dias. Que treinou todos os dias durante esses dez anos. Passou pelos mesmos problemas que todos aqui temos dentro de casa, pessoais, não sei o quê. Mas treinando todo dia. Dieta. Dieta. Cara, para chegar lá, ficar em... O nosso atleta ficou em segundo lugar, o Nescau. Mas se ele tivesse ficado em primeiro, ele teria levado para casa dez mil reais, né? Então é um mercado que o público é apaixonado. Quem conhece o Bodybuilder. E hoje, minha cabeça mudou totalmente. A gente pode falar que não é por dinheiro que o cara faz isso. Não é por dinheiro, é paixão. É um nicho apaixonado mesmo, sabe? Onde a gente escolheu começar. E depois nós queremos abraçar os outros esportes. E nos posicionar como uma marca que vende emoção. Acho que a gente gosta muito do modelo de marketing da Red Bull. Que ela abraça todos os esportes. Ela comunica com todos. Não cria atrito com ninguém. Então o nosso foco é isso, né? Seja onde for, levar os nossos clientes ao pódio de suas vidas. Então a gente vende mais do que roupa, a gente vende emoção. Esse é o nosso propósito. Eu gostei de uma coisa que você falou, Antônio, que é a questão do vestuário de alta performance. Para o público leigo, que é essa galera que não é de Bodybuilding, uma galera que não é nascido frequentador de academia, o que caracteriza uma roupa de alta performance? Quais são os elementos que a marca como vocês privilegiam muito? Cara, vou te explicar isso contando como o Samuel planejou o desenvolvimento do produto, por exemplo. Boa, boa. Cara, a gente foi em mais de oito competições de Bodybuilder, de corrida, de natação, e medimos atletas de 60 a 140 e poucos quilos. Então, começa por aí você entender e dando valor já a esse tipo de pessoa, esse tipo de atleta. E a nossa modelagem, né? Então a gente entendeu que o nosso público, ele cresce de maneira diferente. Minha, por exemplo, que eu não sou Bodybuilder ainda, vou virar. Boa. Mas a gente começou a fazer esse planejamento para pegar a modelagem de cada pessoa. Então a gente sai da grade de P a 5G. E a gente usa costura reforçada em todas as linhas de costura de uma peça. A gente procurou os melhores aviamentos, a gente procurou o maior conforto. A gente fez uma pesquisa qualitativa antes para entender o que é que o cara que vai na academia ou que vai, sei lá, malhar a roupa que o nosso cliente quer. E em primeiro lugar, disparado, foi conforto. Então a gente entrega, de fato, conforto para o cara ir lá fazer o treino dele, viver a alta performance dele no treino. E conforto para ele trabalhar também. Muita gente hoje não trabalha mais de camisa social. Eu era o cara da camisa social. Eu não aguento mais camisa social. Então o que é alta performance também é um conceito que a gente poderia talvez discutir melhor. Porque não é só na academia, não é só no treino. É na vida. É isso que a gente quer bater bastante. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela tem uma marca de roupas também voltada para a alta performance. E por que eu te provoquei e te perguntei nesse sentido? Porque no caso dela, não tinha absolutamente nada ligado com a academia. E é legal que você terminou a tua fala falando conceito de alta performance, a gente pode até discutir e ampliar isso. Que era exatamente o que ela trazia. O que ela trazia como principal conceito de alta performance? É uma roupa que eu não preciso passar. Eu não preciso passar a roupa. A roupa não amassa. Então para ela trazia uma alta performance e outra coisa. Tinha todo um conceito de sustentabilidade. Então tinha alta performance vista pelo olhar da sustentabilidade do tecido. Também temos. Material reciclado e tal. O nosso algodão é sustentável. O nosso algodão é sustentável. Adicionar um pouco das falas do Matheus. A forma como a gente decidiu nossos fornecedores, nós pesquisamos todos. Foi um ano e pouco de planejamento e construção. Podemos dizer que nem 2% dos empreendedores brasileiros fazem isso. Mas graças a Deus eu tive, a gente teve, eu tive o poder fazer isso. Para você trabalhar colocando dinheiro, vai dinheiro, vai pesquisa e nada para dentro. Mas graças a Deus eu pude me dar o luxo disso pelo que eu vivi previamente. Mas eu estudei todos os fornecedores que nós temos hoje no Brasil. E importadores também. O que nós temos de material? Desde materiais tecnológicos, sintéticos, até materiais naturais. E cada tipo de material tem uma aplicação para a atividade que ele vai ser utilizado. Ele atende uma expectativa. Por exemplo, você vai trabalhar com material sintético, uma poliamida, um poliéster. É um material bom. Temos materiais que não são tão bons, mas é um material que pode ser bem confortável. Mas se for, dependendo do material, se for usar em local aberto, o sol atrapalha. Entendeu? O algodão, às vezes, ele pode dar um suor. Ele pode trazer um pouco mais de calor. Mas ele respira bem. Então vai depender da utilização e aplicação mesmo do produto. Então a gente pesquisou isso. Qual é o produto que vai dar maior encaixe para a atividade do nosso cliente? Seja para treino, seja para lifestyle. Nós somos uma moda streetwear. Então o cara pode ir com essa camiseta que eu estou para treinar. Onde ela dá espaço para o cara executar os exercícios. Não vai ficar apertando. Ele vai poder fazer o movimento. Nossa calça tem reforço entre as pernas. Então assim, cara. A gente pensando tudo que o atleta vai desenvolver de trabalho ou de exercício. e oferecer um produto para ele que não vai estragar, que a camiseta não vai rasgar, etc. Então nós tivemos esse ponto no tecido. Na costura é outro ponto importante também. Normalmente, cara, é um ponto muito falho nas marcas. As marcas normalmente focam muito em tecido. Algumas focam. Mas normalmente você vê costura deixar a desejar. A grande maioria das roupas, elas soltam a costura, rasgam. Esse é um ponto muito importante. Olha-se muito para designer e esquece desse aspecto. Exatamente. A estampa também, seja qual for a metodologia de estampagem que você vai usar, ela pode craquelar ou várias outras formas. Então nós trouxemos o que tem de melhor para a aplicação disso. Também, por exemplo, em algodão, nós hoje nós colocamos, nós temos priorizado tecidos que tem elastano, mas não elastano que vai ficar uma camisa que estica muito, mas que dá o conforto e não vai estar apertando, por exemplo, na hora que o cara for fazer uma remada, por exemplo, ou fazer uma puxada. Então, depende muito da aplicação do qual é o exercício. Hoje nós estamos, por exemplo, no primeiro lançamento, mas nós vamos entrar agora com a linha sintética. Que aí o cara vai poder correr, vai proteger as pernas. E que entrará a linha feminina, é bom lembrar também. A linha feminina também. O cara poder correr, o cara poder remar, ou seja qual for o exercício, andar de bicicleta, seja qual for o exercício, nós vamos trazer. O que temos de vestuário hoje? Nós buscamos muito o que é aplicado no mundo com as outras marcas, o que elas têm diferenciado. E só para completar aí, assim, completar mesmo a pergunta, que a pergunta ficou, a resposta ficou meio longa. Mas um cara do bodybuilder, voltando um pouquinho, que o próprio nome diz, ele é construtor do corpo, bodybuilder. Então, ele tem as costas de um nadador de alta performance, medalhista olímpico. Ele tem a perna de um jogador de futebol, que é aquelas coxas gigantes. Ele tem a dorsal de um remador do... como chama? É a canoagem? É, mas o cara que ganhou... Ah, o baiano, Isaquias. Isaquias Queiroz, cara. Então, ele tem a dorsal do Isaquias Queiroz. O bodybuilder tem... o corpo dele chega ao limite. Ele tem medidas específicas, né? De tudo, de todos os esportes. Então, com essa nossa modelagem, nós vamos conseguir abraçar todos os esportes, né? Então, casou muito bem nisso tudo. E resumindo agora a sua pergunta, que você perguntou o que é a empresa de vocês. Nós somos desenvolvedores de produtos de alta excelência. Para isso, a gente, né? Acabamos agora hoje. O Samu, que contratou uma estilista que vai hoje fazer o ré de nosso plano de construção de produto. Fazer a modelagem. E a gente é um branding way, né? É uma empresa de branding, 100% focada em branding. E quem produz para a gente são os nossos terceirizados, os nossos parceiros. E quem entrega são os nossos parceiros. Então, cada um no seu quadrado realizando aquilo que sabe bem, né? Por falar em cada um no seu quadrado, vocês comentaram muito sobre a questão do estudo de mercado em termos da qualidade do produto e quem seriam os principais parceiros de vocês para atender essa expectativa que vocês tinham de qualidade. Agora, imagino que o trabalho que vocês devem ter feito também de pesquisa com quem vai usar o material deve ter sido algo aí, no mínimo, se não igual, ou acredito que é até maior do que a pesquisa que vocês fizeram de fornecedores e tal. Como é que é isso? Quantas pessoas participaram disso? Essa galera de bodybuilding mesmo que contribuiu com o desenvolvimento do produto? Ou dos produtos? A gente rodou uma pesquisa na nossa base e numa pequena ativação de tráfego focada na pesquisa que a gente buscou saber o que ele queria vestir, né? E quem são essas pessoas? Quanto que eles gastam por mês na academia? Quantos eles gastam por mês comprando roupa? E qual é a profissão dele? Então, a gente procurou conhecer mesmo o nosso público para entregar o produto que faça justo ou faça sentido para ele consumir. Nós fizemos tanto pesquisa digital como física também. Nos eventos, a gente acabava que tinha um formulário, né? Você pega, elenca o questionário que vai trazer a resposta que você precisa. Eu acho que o empreendedor, ele não olha para a maioria, cara. Ele ignora. Ele não quer entender para quem ele vai vender, cara. Quais são as dificuldades dele no dia a dia. É assim, a escuta, na verdade, ela não é uma virtude de muita gente. E escutar o cliente, então, menos ainda. Vocês, quando fizeram todo esse processo de escuta, imagino que foi a partir daí que vocês decidiram começar pelo público masculino. Ou já era pré-definido que começaria com o público masculino? Nós compramos uma marca, né? A marca já tinha esse viés. Quer ir lá? Não, pode falar. Então, assim, nós compramos a marca e ela já atuava no mercado masculino. Então, nós aproveitamos a atração que já tinha, né? Nós tínhamos uma demanda reprimida, né? É legal porque o público que comprava beast mode, realmente existe uma identificação com a marca, né? É muito legal essa experiência de se receber no Instagram, cara, por exemplo, no processo que a gente derrubou a loja, né? Cara, quando vocês vão voltar aí, etc, etc. Então, assim, cara, ficou uma demanda reprimida. Nós realizamos alguns trabalhos de marketing para manter um pouquinho aquecido, durante, né? Para poder comunicar. Então, assim, a ideia é estar aproveitando esse nicho, aproveitando a demanda que a gente tem reprimida, mas já estamos em processo de desenvolvimento da moda feminina. Por exemplo, foi super legal porque lá na feira nós tivemos várias mulheres comprando camisetas masculinas para usar no estilo streetwear, para ir para a academia, entendeu? Então, ela coloca lá, por exemplo, do short uma parte, amarra a blusa, entendeu? Então, assim, essa marca, ela identifica muito com o público, né? Que treina, que gosta de auto-performance, seja o que for. É beast mode, né? Então, cara, né? Eu estou vestindo algo que existe em mim, né? Todo ser humano tem o beast mode dentro dele, né? É o nosso instinto animal que faz a gente mover, né? É o instinto animal que, cara, faz o pai proteger o filho e tudo aquilo que, às vezes, a gente, né? Para o momento racional ali e vai além das forças humanas, seja qual for. Sim. Para poder o cara fazer um levantamento de peso absurdo, igual temos hoje, né? Nós tivemos lá na feira Power Lift, você vê o cara levantando peso lá, sei lá, foi 900 quilos. No agachamento, é coisas sobre-humanas, né? Então, desde esses atletas de alta performance até o cara que está começando na academia e ele vai trabalhar o dia inteiro, vai ter, né? Está cansado e vai chegar às 9 horas da noite, depois de trabalhar e estudar e falar, cara, beast mode on, vou para a academia. E nós tivemos uma foto postada ontem, né, Fraga? Do cara colocando a garrafinha lá e, cara, beast mode, entendeu? Então, assim, isso é muito legal a gente ter essa identificação com a gente. Essa conexão com a marca é o que acaba fazendo muita diferença. Se não conseguir gerar essa conexão, você tem um baita de um desafio no meio do caminho. Agora, vocês fizeram muito bem a lição de casa para começar todo esse processo. Imagino eu que um próximo passo, como vocês bem disseram, é a questão do vestuário feminino. E tem um olhar para a franquia, tem um olhar para licenciamento de marca para outros caminhos. Eu imagino que um ano de estudo deve ter gerado algumas perspectivas de negócio para frente. Dá para dar spoiler disso? Dá. O que a gente está fazendo, cara? Nós temos, nós estamos com um projeto que nós vamos rodar um MVP agora em uma academia, que é trabalhar com prateleira infinita. Que é o quê? Eu tenho um CD centralizado, nós vamos colocar a Totem, né? Então, é um Totem, seja, nós vamos começar, por exemplo, esse MVP em uma academia lá em Belo Horizonte, que chama The Beach Training. É uma academia super legal. Deixa eu só explicar o que é o Totem, por exemplo. Essa é a área dele, essa é a área dele. Quando você foi no Madeiro ou no McDonald's e chegou lá, tinha um Totem para você escolher seu lanche. A gente vai ter esse Totem num mostruário pequeno, 10, 15 metros quadrados, com toda a nossa coleção e o nosso SKU. O nosso SKU é a grade de tamanhos. O cara chega, vai olhar, eu gostei dessa camisa. Deixa eu experimentar, acho que meu tamanho é M. Ah, não, a G ficou melhor. Ele experimentou ali na academia, né? E aí ele não vai levar para casa, até porque ele vai sair suado, enfim. Ele vai comprar no Totem e vai receber em casa. E quem comprar aqui de São Paulo é sem day delivery. Então, se o cara foi na academia, curtiu a nossa roupa, ele comprou e no mesmo dia chega na casa dele. Não precisa levar sacola, esquecer sacola dentro do táxi, do Uber, dentro do carro. Então, a gente está buscando, eu sei que é uma barreira, por ser um caminho de venda um pouco diferente do usual. Mas a gente quer buscar, ensinar os nossos clientes que esse caminho também é legal para comprar. É uma tendência do vajijo. É uma tendência do vajijo. E automaticamente eu diminuo meu risco trabalhista. Eu não preciso de ter três vendedores dentro de uma loja e eu não preciso de ter uma loja de 50 metros quadrados. Você tem um mostruário físico. Exatamente. Você tem um mostruário físico e eu tenho a nossa Beast Girl, que vai ficar no nosso Beast Boy, vai ficar lá atendendo a pessoa que quer experimentar a roupa para entender qual é o tamanho ideal para ele quando ele compra pelo Totem e chega em casa. Isso gera várias competitividades. Hoje a gente tem, a gente aproveita o benefício fiscal de e-commerce. Então, é um benefício que ajuda muito na redução da carga tributária. Mas a carga tributária brasileira é tranquila. É uma delícia. É uma beleza. Mas isso gera uma competitividade. A gente reduz também o custo logístico de ter estoques nas lojas e pontos de venda. Então, eu consigo trazer agilidade na entrega, competitividade. Eu não tenho problema também de acabar SKU, tamanhos, cores, porque minha partilha era infinita dentro do meu CD. Então, a gente vê várias empresas fazendo isso. Centauro fez isso. Samsung fazendo isso no centro de departamento. Coloca uma área lá. Você chega, por exemplo, naquela Fast Shop. Tem a Samsung lá. A Fast Shop é comissionada. E sai direto da Samsung. Então, é uma tendência do varejo que a gente já está entrando no mercado dessa forma. Eu acho que a gente passou da fase, principalmente culturalmente, falando dessa história de não compro pela internet. Ou essa história do eu preciso comprar agora e levar agora. Eu acho que uma das objeções que eu vejo muito para a compra de roupa pela internet é a questão de você conseguir provar. E essa objeção meio que vocês eliminaram aí com a estrutura pequena, mas você tem uma estrutura ali onde o cara possa provar ali. Além do que a gente tem um provador virtual. Você entra lá, coloca a sua idade, seu tamanho e seu peso e ele vai te dar o tamanho, sua camisa. É que eu já fiz alguns testes desses provadores virtuais. E, cara, funcionam perfeitamente. Mas eu conheço gente que tem um certo paradigma com relação a isso. Eu acho que uma das principais objeções vocês quebram. A questão é só lidar com o senso do imediatismo do sujeito que quer ali na hora. Mas hoje, com uma estrutura muito... E aí você justifica isso lá no começo da tua fala. Quando você diz quem você foi procurar como parceiro para a tua logística. Você precisa de alguém que tenha agilidade de entrega. Se você tiver essa agilidade de entrega, eu não vejo maiores problemas aí nesse... Agilidade e compromisso, ser uma empresa séria. Sim, sim. Você fala isso agora... Gente séria tem que andar com gente séria. Você fala de agilidade e compromisso, tem uma coisa legal. Legal não, foi triste. Mas acho que vale a experiência aqui. Eu na Copa do Mundo... A Copa do Mundo começou 15 de novembro, perto de 20 de novembro mais ou menos, não foi isso? No dia 5 de novembro eu comprei uma camisa do Brasil para minha filha. 9 anos. E aí eu tinha comprado uma para minha esposa e ela queria uma igual. Eu comprei, mandei botar o nome dela, comprei pela internet. Chegou. Dia 22 de janeiro. Aí o Brasil já tinha levado a taca. Passou a Copa do Mundo inteira. Eu já tinha... Sabe quando você já tinha mandado umas três mensagens para a empresa e eu falei assim, cara, na boa, eu não vou ficar discutindo com esses caras, não vou abrir reclamação, meu tempo é mais valioso. Sabe quando você larga de mão? Fomos numa loja no shopping, compramos a camisa do Brasil para ela. Cara, a camisa chegou no dia 20 e pouco de janeiro. Ou seja, a Copa já tinha acabado, tinha um mês, chegou a camisa. E os caras mandaram... Mas o bom é que na próxima Copa você não vai passar esse aperto. Cara, isso... Já tá, já chegou. Você pode ter certeza absoluta disso. E aí como é que vocês olham para frente? Além do totem de atendimento aí, fora isso. O que mais tem aí de spoiler para a galera que está nos assistindo aqui? Cara, a gente está... A gente recebeu muito contato agora de lojista querendo comprar nossas peças, mas eu acho que a gente tem que ter a experiência do cliente nas nossas mãos primeiro. Porque a gente não pode confiar, né? A não ser que a gente conheça bem, treine o lojista e tal. A gente ainda não consegue, né? Não temos a estrutura necessária para passar a nossa cultura para o lojista. Sei lá, para o atacadista. Mas talvez o nosso caminho seja o de franquias, né? Então isso aí já tá no radar e a gente já tá planejando isso, sim. É muito importante na DNVB ela deter a experiência do cliente, né, cara? Assim, a marca... O cara tem que amar a marca, né? Então assim, como a DNVB... Eu atuando direto do varejo, eu tenho várias quebras, né? De custos, digamos, né? Porque eu detenho desde a criação até a venda do cliente. Então eu tenho uma margem diferenciada do que o e-commerce comum tem. Onde ele compra de outras marcas e ele revende. Então a gente tem que aproveitar dessa maximização, né? De margem de contribuição e de resultado, né? Para poder ser mais claro, né? De dinheiro no bolso. Para poder criar uma estrutura de caixa para se tornar mais escalável. Mas também a ideia é o quê? Como o Matheus bem disse, né? Assim que a gente puder trazer, né? E criar essa estrutura para se tornar uma franquia, né? Que pode ser um dos caminhos, principalmente que é um investimento muito baixo. Um toque é muito baixo o investimento, né? Um mostruário, né? Você ajusta a identidade da marca, seja na ilha, seja numa pequena loja, ou qualquer lugar que a gente vai estar destinando. Então assim, isso é um caminho, sim. Isso é um caminho que eu enxergo bem potencial. Mas primeiro, precisamos estruturar o negócio para isso. Para não crescer e ter as dores do crescimento, né? De ter um caixa robusto para suportar isso, etc. Tem tudo isso que você falou, mas eu vejo uma... Assim, meus olhos olhando para a estratégia do negócio, né? Eu vejo uma coisa interessante que dentro da lição de casa que vocês estão fazendo, que se quebrar essa barreira da venda pelo Totem é sensacional. Por quê? Porque você vai das academias para as lojas. Você não vem das lojas para a academia. Então é assim, você está muito mais próximo, e essa preocupação com a experiência do teu cliente, ela é fundamental, porque você está muito mais próximo do teu cliente do que qualquer outra marca. Exatamente. Então você vai ser lembrado primeiro, você está mais à mão, né? E isso naturalmente pode ajudar na quebra da barreira também da história que a gente falou do receber o produto. Tá bom, se eu não comprar aqui e chegar em casa hoje ou chegar amanhã, eu vou ter que ir daqui para um shopping para fazer alguma coisa para comprar o que eu quero comprar. Então, de dentro da academia para fora é um movimento interessante. Vocês conhecem alguma marca que fez isso ou essa estratégia foi inspirada em alguma marca ou aqui ou fora? Eu não me lembro disso. Não, dessa forma não. Dessa forma que a gente está fazendo, mas assim, a gente tudo, nada é criado, né? Então assim, cara, quais foram as estratégias que o varejo está acontecendo, né? Então assim, cara, a gente pegou isso e adaptou ao nosso negócio. Eu vi marcas de suplementos fazerem isso. Mas eu não vi colocando totem para poder comprar lá. Totem não, vi tendo dentro da loja. Exatamente. Então assim, a ideia é aproveitar, né? Eu sou muito contra ficar inventando a roda, né? Eu acho que a gente se fizer o básico bem feito, utilizando o que é... O básico bem feito já gera excelência. Exatamente. Trazendo as melhores práticas, né? Seja qual for o mercado, eu tenho sempre a aprender com mercados paralelos, né? Porque cada mercado tem essa especialidade, tem uma dor, o cara ficou bom naquilo. Então trazer isso para o nosso modelo foi isso que inspirou a gente, né? Eu sempre comento isso, Samuel. Às vezes uma das melhores formas de você trazer boas estratégias para o seu negócio é observar outros mercados. Tem muita gente que fica ali dentro da bolha dele e o cara não fura a bolha, né? E não fura a bolha e não consegue olhar fora da caixinha. Olhar fora da caixinha, muitas vezes você pode pegar estratégias até emprestadas ou inspiradas em outros mercados. Mas realmente com totem eu nunca vi dentro de academia, por exemplo. Teremos os primeiros. Todo pioneirismo dentro do empreendedorismo, você tem um grau de loucura, que é o que divide entre o sucesso e o fracasso e o grau de loucura. Mas, por exemplo, cara, quando você escolhe economizar no que é essencial para você, você é um tiro no pé. Por exemplo, a gente achou a nossa agência de marketing, que é acesso marketing de Belo Horizonte, que é a terceira maior do Brasil e a maior agência de marketing de Minas, que bota mais de um bi de Google Ads ano dentro do Google. A gente estava lá no evento que foi dentro do Google, apesar de você dar acesso, você vê a proximidade dos dois. E estava lá muita gente, Cris Arcângel, muita gente legal. Eles têm uma carteira muito grande de clientes e big players. E eles fazem o full stack de marca de cinco empresas, de nove empresas hoje. E eles escolheram a Bishmold para ser uma dessas. Então, a partir do momento que uma empresa grande como eles acreditam em nós, que o diretor de arte chega para mim, que nós viramos grandes amigos, chega para mim e fala, Matheus, eu queria investir como pessoa física na empresa, como que eu faço? Você está dentro de casa, vamos conversar, enfim. Isso mostra que, cara, o nosso trabalho está sendo bem feito e que a gente já está construindo valor. Isso foi antes da gente vender a primeira peça, né? A gente começou a vender agora no sábado. E isso, para mim, cara, já é a validação do nosso trabalho, do que já começou a acontecer, sabe? Porque você tem um cara pica desse chegando para mim e falando, quero virar seu parceiro, porque eu acredito no você, no Samuel, na equipe toda que vocês formaram, na marca que vocês estão construindo. E ele que está construindo junto com a gente, aí é um divisor de águas, é um quebra de, sei lá, de tudo. Eu ia fazer um comentário aí, Matheus, que é mais do que acreditar na marca, é acreditar na marca e em quem está à frente da marca também. Com certeza. Certamente tem fit não só com o negócio, mas também com a razão, com a cultura, com os valores que vocês empregam no negócio de uma certa forma. Nós estamos sendo muito chatos com cultura, cara. É um processo que eu sofri muito no meu antigo negócio, porque, cara, eu tive bons colaboradores, né? Mas você tem aquele bom colaborador que ele performa, mas ele não tem uma aderência cultural. E essa é a maior dor, né? Porque se eu tiro ele, eu tenho uma grande dor, né? Mas o cara, ele meio que vira a cultura que você está tentando aplicar na empresa, seja qual for a forma de gestão que você tem, né? Então, a gente foi muito chato nisso, né? Num processo de entrevista, né? Atração de seleção, né? Nós criamos um formulário onde a gente dá uma nota de qual a aderência cultural que o cara tem para ser contratado, né? E isso tem que chegar em mim para eu poder tomar essa decisão com os primeiros seletos, né? O que é que os gestores trouxeram para a gente? Nós temos um programa de partnership na empresa, né? Agora, no meio do ano, nós temos um colaborador que ele já está eleito para poder comprar ações da Best Mode, né? Então, assim, eu acredito muito nesse modelo, porque a partir do momento que eu trago os faixas pretas, né? Onde eles podem ganhar comigo, mas eu tenho, né? Claro, sempre que você tem que ser... Você monta um time de elite. É, e você tem que ter uma estrutura jurídica, né? Você tem que se planejar muito bem como você vai fazer, você não tem dor lá na frente, né? Qual que é o valor eixo do negócio que você vai disponibilizar? Então, você tem que ter uma pesquisa, né? Quanto é o valor de negócio, do meu modelo de negócio, né? Qual a estrutura, documentação jurídica que eu vou estruturar? Ou seja, eu vou ser uma limitada e vou criar partnership? Ou eu vou ser um SA e vou criar partnership? Como vai ser meu acordo de acionistas? Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, porque se eu estruturo isso hoje, eu tenho menos dor amanhã. É um investimento que eu tenho hoje, é claro. Nem todo empreendedor tem caixa e recurso para poder fazer isso. Ontem, Samuel, eu estava discutindo com uma empresa, modelo de contratação, exatamente o que você falou aí. E o que eu observo hoje? Muitas vezes o cara faz contratações, isso acontece em grandes companhias, né? Faz contratação com base no currículo do cara. Eu digo que é o seguinte, para você fazer uma boa contratação, você tem que analisar basicamente quatro pilares. Você tem que analisar soft skills, as competências comportamentais do cara, você tem que analisar as competências técnicas, que é o que você vai ver lá no currículo do cara, mas você tem outros dois pontos que são fundamentais. Qual é a conexão com esse cara, com a cultura do negócio, né? E você tem um aspecto aqui, e esse aspecto é muito subjetivo, cara. E você não tem como analisar esse aspecto, muitas vezes, em um processo de contratação. Você consegue ter uma ideia, mas a gente brinca dentro... Eu brinco muito com o Anselmo, que é um diretor nosso aqui, que a gente fala o seguinte, a gente divide em quatro pilares, com 100% e 25% cada um. Então, soft skills, hard skills, a questão da conexão com cultura, que você faz essa avaliação, e esses 25% aqui você só descobre no arrear das malas. E é verdade. Tem um tempo... Não tem como você descobrir isso antes, cara. Você pode ter ideia, você pode... E a gente sempre fala, pô, parece bom, parece. Daqui três meses a gente volta a falar sobre esse assunto. A gente já viveu isso. O arrear das malas, cara. E aí, quando você sabe que só vai acontecer no arrear das malas, é bom você ter aquela ideia de que demore para contratar, e demita rápido, se não deu certo. Porque se você também tentar... Esse pilar aqui não se modifica. A atitude não muda. Esse não se modifica. Não se modifica. Competência a gente forma, habilidade, o cara desenvolve. Mas a atitude, cara, é da pessoa. É porque isso está muito ligado à questão de caráter, né, cara? Isso tem a ver com o berço do cara. Tem a ver com a criação que o... História de vida dele. Histórico de vida do cara. Então, assim, é um pilar que muita gente ignora na contratação, muitas vezes, mas é o que acaba formando uma cultura. Porque de um jeito ou de outro, ele vai formar uma cultura. Se essa cultura está alinhada com a estratégia do negócio, é uma coisa. E se não está, é outra coisa. Mas que ele vai formar a cultura, ele vai. A atração e seleção, muitas vezes, ela é muito... Ela não... O empreendedor não dá o devido peso que tem que ser dado. Não dá a devida importância para isso. Porque, cara, se você tem uma atração e seleção bem feita, você tem 80% dos problemas solucionados, né? Porque, cara, esse é um ponto que a gente vestiu muito. O quê, cara? Nós precisamos de pessoa sênior. Uma empresa pequena não tem budget, não tem orçamento para formar pessoa. Não tem. Essa é uma realidade. E, às vezes, ela não tem orçamento, inclusive, quando você fala de orçamento, para esperar a curva de aprendizagem. Não tem, não tem. Se ela quer tracionar, a curva de aprendizagem é muito longa. E isso as pessoas falham muito, porque as pessoas pensam em mão de obra como custo. Mas, cara, pessoas é investimento. Mão de obra é investimento. Perfeito. Então, assim, você... Porque custo tem que ser cortado. Essa é a realidade. Exato. Então, se eu olho para a mão de obra como custo, eu corto. Eu corto. E isso, você vê muito discurso disso. Então, assim, a ideia é o quê, cara? Traga os melhores. Seja chato no recrutamento. Não ceda, cara. Não preencha buraco. Porque eu preenchi muito buraco na minha vida. Eu falo isso porque eu errei muito. Eu apanhei muito nisso. E eu vi as dores que eu tive, desde tomar de não demitir, né? Porque eu tive muita dor com isso, porque o cara performava. Eu estava num mercado que é difícil você encontrar a mão de obra nele. O seu mercado é muito pequeno, muito específico, que é a reciclagem. Então, assim, hoje, cara, seja chato no recrutamento, cara. Se você não tem budget, pensa no partnership. As pessoas pensam, cara, mas eu quero ser sócio de 100%. Cara, é melhor eu ter 50 de mil do que 100 de 100, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você consegue trazer mão de obra, que vai fazer seu negócio crescer e a sua ação, a sua cota vai valorizar, é isso que é a conta. É a diferença que faz a diferença no fim do dia. E pessoas, cara, que fazem, né? Pessoa que faz, tecnologia é disruptada, né? Produto é replicável, mas, assim, o que mantém o seu diferencial, o que vai trazer competitividade a longo prazo, são pessoas. É gente. É gente no fim do dia. Samuel, obrigado pela participação, cara. Papo sensacional. A história de vocês, tenho certeza que com todo esse planejamento aí, tem tudo... Muito obrigado. Tem tudo pra rampar e rampar rápido. Matheus, tem um bom desafio aí pela frente, hein, cara? O cara fez uma lição de casa detalhada. Agora é contigo. É, vão que vão, acho que vai surpreender aí daqui a um tempo. Com certeza. Galera, brigadão mesmo. Obrigado, meu querido. Esse foi mais um Podcast Lucro Certo. Lembrando que o Podcast Lucro Certo está no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também presente em todas as plataformas de áudio. Curte o vídeo aí, se inscreve no canal e não perde tempo. Todos os contatos deles estão aqui embaixo desse vídeo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. E logo abaixo desse vídeo você encontra também uma página da V4 Company para cadastrar o teu negócio e receber uma consultoria na faixa. Eles vão virar o teu negócio do avesso e fazer um raio-x digital e te mostrar várias possibilidades de crescimento e pontos de alavancagem do teu negócio. Então não perde tempo. Seja no link abaixo desse vídeo ou no QR Code que aparece aqui na sua tela. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho